Letícia, tira cruzamento, sai do... Vem levantamento, bola aberta pra Letícia, Nicole faz a defesa! Portilho, bom passe, Milene, clareou, bateu, defendeu, olha a Sobraviki! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOL! Das bravas do Corinto! GOOOOOOOL! No bate-rebate, vem Duda Sampaio, ela bateu pro gol! Aqui na direita, lindo o Quarta-Luz da Milene, pra chegar na batida, pro gol! GOOOOOOOL! Da Jo Ferreira fez a defesa, a Thalia joga pra fora escanteio! Bola longa, Débora Lá pra Laís, chega a Marisa Faz o corte Não foi o corte lá, muito bom Bom, corte da Rai, faz o passe na frente Tomar uma pegadinha um pouquinho mais dura ali da Marisa A Letícia Pires A bola volta pro time do Bragantino Com a Emily Já fala mais porque vem a Corinthians Vem a batida no gol da Duda Tem desvio a escanteio Gabi Portilho Manda essa bola pra dentro da área Segundo pau Defendeu Thalia Sensacional A goleira Bragantino no cabeceio da Jaque Tenta sair jogando Bragantino Taislani perde A Marisa também Tenta contra-atacar a Letícia Pires Duda Sampaio, vem de pé direito, joga essa bola pra dentro da área Pra ninguém É só tiro de meta pra Thalia Jojo 49, tá acabando o primeiro tempo 1x0 pro Corinthians Tinha ladra, ninguém viu, ninguém falou Vem a batida Pula pra fora da Jaque É apenas tiro de meta pra Thalia cobrar Uma subida da Vick Albuquerque Doeu, hein? Nocauteada Gabi Portilho No perde ganha, Brena Piero Aciona no meio a Taislani Caiu a falta nela Cometida pela Dani Arias Gabi Portilho Mais uma vez a falta pro time do Corinthians E a gente tá vendo o Lucas Piscinato pedindo pra tirar o time de trás Não tendo tanta facilidade pra trocar passes com o meio campo do Corinthians Um presente desse Jaque Ribeiro Vem avançando pela esquerda Põe um corte Da Lelê A Daiane Muniz dá falta no lance anterior da Débora Em cima da Jaque Paulinha tenta o passe pra Jaque Jaque pra Vick Emely Emely foi pro chão, é falta nela Tá parado o jogo, pois não, Jojo E com a Jane você ganha mais uma jogadora que consegue Tem que buscar Um balão pra Gabi Portilho Cara a cara Bateu Defendeu Thalia É pressão corintiana Ju Ferreira bate pro gol Dá na mão da Thalia E nesse jogo ela tá conseguindo ir bem, né? No primeiro jogo ela teve Fez o passe na frente A bola chega até a Taislani Taislani bateu pro gol Pra fora Não tinha muito ângulo a Taislani Mas a Emely também tava um pouquinho atrás Não tinha mais o que fazer E bateu quente nessa bola, Taislani A Letícia Pires fica no chão É cobrança de quem sabe De quem sabe, né? A gente tá vendo a repetição E ela é uma jogadora que tem esse recurso No Santos Ela jogava um pouquinho mais Mais recuada Mas sempre que tinha oportunidade Milene Tenta sair jogando A Letícia Pires Para a jogada Faz a falta Posse de bola pro time do Corinthians Bola esticada lá na frente Pra Jaque Sai do gol A Thalia Pra fazer a defesa Torcedor do Massa Bruta Seja sócio torcedor Acesse já Red Bull Bracantina Vem de novo a Marisa Dura Sampaio Foi bem por baixo Clareou a jogada Pra Milene Dela pra ver que é o Buquerque Abre lá na esquerda Pra que já complementa a história Porque vem Jaque Ribeiro Ela bate pro gol E bate pra fora E aí quando o jogador Que o torcedor Tava pedindo pro Levy Tirar Os treinadores da história Do futebol brasileiro Falta cometida Pela Aí tem falta Da Letícia Ela vai tomar amarelo Exatamente Cartão pra camisa 2 Letícia Acertou a Emily Na primeira partida O São Paulo venceu o Grêmio Em Caxias do Sul Por 2x1 A Vicky Albuquerque Juro que eu não toquei nela A Daiane Muniz Joga essa bola Lá pra dentro da área Fica longa demais Pra Jane Tira de meta Girou Prendeu Estela Tentou o cabeceio Tira de qualquer maneira Dani Arias Buscando a Isarangel Era sobra da Islane Bateu pro gol Pra defesa da Nicole Bragantino No momento é que apita Tayane Muniz do Santos Final de jogo no Carindé O Corinthians Está na semifinal O Corinthians Eu sou de serum Lá pra dentro da área A CPI A P Use A CPI A мясa A A A P Use A P Use A P Use A P Use